Um beijo pessoal. Beijo. Bom dia. Fica assim porque não dá para te ver. Está aqui na praia... Praia da Praia Seca. Praia da Praia Seca. Um beijão para o pessoal do canal. Então tá. Vamos ali na beira do mar. Nós estamos aqui. Se não desse essa casa para eu morar eu queria. Queria não Alessandro? Morar aqui. Vamos ver quem é o dono. Está abandonado. Eu moro aqui. Vamos... Vou perguntar. Vamos morar aqui? Aqui não. Que eles são de graça. Apesar que eu não queria deixar nada de graça. Não. Não. Mas é antes de seis horas, não é? Aqui umas conchinhas Alessandro. Alessandro é concha. Não está sejando meu pé. Estou de areia. Como é que eu vou andando? A câmera fica balançando. Gente, olha como é que a onda está alta. Aqui... Aqui no caso é... Essa praia aqui. É praia da Praia Seca. Mas ela é chamada de Praia Grande. Gente, ela vem lá de... Bom, eu não sei se aqui é a Praia Grande. Mas ela vem lá no Arraial, ela é Praia Grande. E ela vai pra... Ali pra Itaú. Itaúna. Ela vai pra... Onde tem negócio de surf. Pra vocês verem, ó. Que as ondas são bem altas. Tá? Olha a onda. Esse é o tamanho da onda. Tá vendo, gente? E olha o barulho. E parece que o tsunami. Deve estar no barulho, não? Gente, ó. O barulho do mar. E tá cantando. Pensando. Pega aqui pra... Pra eu poder falar com o pessoal. Vê se me pega bem. Vê se me pega bem. Tá? Gente. Um bom dia pra vocês. Levanta a câmera. Um bom dia pra vocês. É... Meu filho, eu quero ficar com o mar. Aham. Um bom dia pra vocês. É... Eu quero pedir a todo mundo que se inscreva no canal. Que entrar lá. Que se inscreva no canal. Toca no sininho pra receber as notificações do YouTube. É... Na hora de assistir o vídeo. Antes de começar a assistir. Deixa o likezinho, né? Aquele papo lindo. Deixa o likezinho lá pra gente lá. Deixa a mãozinha azul. E... Na hora de assistir os vídeos, gente. É... É... Vocês, por favor. É... Assistam os comerciais de propaganda até o final. Tá? Pra gente poder ser monetizado. Eu quero aproveitar aqui. A onda que é perto de mim. Eu quero mandar um beijo carinhoso. Um abraço gostoso. pro nosso amigo. Daniel. Deixa lá. Cadê a onda? Daniel Carduso. Porto Alegre. Tá? Um beijão carinhoso pra você, tá? Meu amigo. Um outro beijo carinhoso pra nossa amiga. É... Nelly Deis. É... Ela é de Campo Grande. Do Rio de Janeiro. Olha a onda. É... Um beijão carinhoso. Um abraço gostoso pro nosso amigo. Muito amado também. Davi Matos. Porto Seguro. Da Bahia. Olha a onda. É... Ludmila. É... De Goiânia. Um beijão. Um abraço gostoso pra você. Te amamos, tá? Um outro beijo e abraço também pro nosso amigo Renan, também de Goiás. Tá bom? A Ludmila é de Goiás, tá gente? Um outro beijo carinhoso aí pra nossa amiga Joselma Carneiro, de Recife, Pernambuco. Um outro pra Lu Carvalho, de Caçapava, São Paulo. Um outro beijão também pro nosso amigo Cher Teixeira, de Santa Cruz Salina, Minas Gerais. Um outro pra nossa amiga Nani... É... Nani. É Cores e Aromas, de Olinda, Pernambuco. E um outro beijão pra nossa amiga Vanessa Camille, de Santa Catarina. Um beijo carinhoso pra todo mundo, tá? Tem cachorro ali. Alessandro, fica aqui. Tem o quê? Cachorro grandão ali. Toma, cara. Ah, eu tenho que falar pra você, né? Vamo lá. Um beijo carinhoso pra... Daniel Cardoso. Beijo. Meu filho tem que falar bem alto... Daniel Cardoso. Tem que falar alto cada onda. Daniel Cardoso de Porto Alegre. Daniel Cardoso de Porto Alegre. Bem alto. Daniel Cardoso de Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nelly Dez. Nelly Dez. Campo Grande, Rio de Janeiro. Campo Grande, Rio de Janeiro. Davi Matos. Davi Matos. Porto Seguro. Porto Seguro. Bahia. Bahia. Beijão pra ele. Beijão. Isso. Ludmila... Ludmila. Ludmila não. Ludmila. Ludmila. A nossa querida Ludmila, de Goiânia. De Goiânia. Ludmila. Beijo pra ela. Beijo. Beijo. Cheiro. Coitado. Vai saindo no vídeo. Meu Deus. Não queria me molhar, gente. Ai. Tá vendo? A gente tá aqui na areia. Olha como é que a gente tá distante, gente. Tá vendo? A onda vem aqui em cima da gente. Olha a onda. Vai. Vai. Não sei onde a gente tava. Ludmila. Ludmila. Então tá. Beijão pra Ludmila. Ela que mandou um presente pra gente. Isso. Goiânia. Goiás. É. Um outro beijão pro Renan. Beijão pro Renan. De Goiás também. De Goiás também. É Joselma Carneiro. Joselma Carneiro. Não. Joselma. 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 Não, que Joselma, o quê? É Joselma. Joselma. Não, que Joselma, o quê? É Jo... Jo... Zelma. Zelma. Isso. Carneiro. Carneiro. Recife. Pernambuco. Isso. Um outro beijão pra Lu Carvalho. Beijão pro Lu Car... Lu Carvalho. Lu... Lu... Lu Carvalho. Carvalho. Isso. Caçapava. Caçapava. São Paulo. São Paulo. Beijo e um cheiro pra ela. Beijo e um cheiro. É o que ela pediu. É Che... 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 Teixeira. Teixeira. Um beijão pra ele. Ele é de Salina. De Santa Cruz. Beijão pra ele. Santa Cruz Salina. Santa Cruz Salina. Minas Gerais. Minas Gerais. Nani. Nani. Cores e Aroma. Cores e Aroma. Cores e Aroma. E de Olinda. Olinda. Pernambuco. Pernambuco. Vanessa. Vanessa. Camille. 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 Santa Catarina. Santa Catarina. Um beijão pra todo mundo. Um beijão. Um cheiro. Um cheiro pra todo mundo. Um bom dia. Um bom dia. Um dia maravilhoso, né? Isso. Porque a onda deu um banho na gente, né? Gente. A gente tá aqui, ó. Distante, ó. Molhou o pé da gente todo. É. Pra vocês verem. Pra vocês verem, né? Ui. O papel ficou na frente. Caramba. É. Então, gente. Aqui, ó. Como tá agitado aqui o mar, né? Apesar que as ondas aqui são bem altas mesmo. Onde o pessoal costuma fazer surf. Não aqui, mas bem lá embaixo, né? Praticar surf. Mas hoje tá bem agitado o mar. Ah, então eu vou lavar meu pé. Molho meu pé todo cheio de areia. Tá vendo, gente? As ondas. Olha como é que faz barulho. É isso, gente. Olha as ondas. Deixa eu ficar assim pra vocês verem aí, ó. Ó, tá vindo aqui, ó. Eu vou lavar o pé. Eu também. Não vai muito ali, não. Olha a onda grandona que vem lá, ó. Como será o cimento? Eu sei. É fazer a senha pra vocês verem aí. Não, não. Pode. O quê? É, você vai ficar... É, ficar pisando na areia pior ainda. É. Não, meu filho. Vou molhar um pouco. Tá cheio de areia. Ó, tá cheio. O meu tá com muita areia. Credo. Me ajuda aqui. Molhou minha bermuda. Cara, me molhou minha bermuda. Me ajuda aqui. Tá me puxando, hein. Encheu de areia. Cara, eu falo me ajuda aqui. Ele não me ajuda, não. Me encheu de areia pior. Lava ele assim. Cara, a onda ficou me puxando. Deixa a água vem. Deixa assim, ó. Não, mas eu sei. Ó, a água lava. Eu tava na areia, mas ó, molho... Ah, tá tão coisa que molhou minha bermuda. Gente, ó, tá tão coisa que molhou minha bermuda. Tá vendo, ó. A gente aqui na areia. Vem pra cá, Alessandro. Vem. Vem. Vem pra cá, Alessandro. Vem. eu quero lavar meu pé, não tá acabando a bateria não adianta a gente afunda aqui na areia, Alessandro não adianta